Já estamos aqui de volta com o programa Consciência Próspera, hoje entrevistando Christian Petra. Você que está acompanhando a gente aqui via internet, estamos ao vivo pela TV BioSegredo, pode enviar suas questões, suas perguntas, que ele vai ter o maior prazer de respondê-las. Como a gente prometeu no bloco anterior, a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos, sobre os tipos humanos, sobre as máscaras. Então, Christian, fala um pouco sobre quais são os tipos, as máscaras que o ser humano tem. É interessante falar disso de uma forma, de alguma maneira, de a gente rir um pouco de si próprio. Ótimo, adorei. São três as questões nucleares no Enneagrama. Já falei uma, que é o esquecimento de si. O esquecimento de si no Enneagrama está localizado no que chamamos de centro físico do símbolo. Não sei se poderíamos mostrar o símbolo para o pessoal. O símbolo é este círculo, né? O círculo Enneagrama implica o processo de recurrência, de repetição de ações. Cada parte do Enneagrama está dividida em triples. Então, aqui temos uma triplicidade, aqui outra e aqui uma outra. Essas três partes se dividem, são chamadas de centros. Então, temos o centro físico, o centro emocional e o centro intelectual. O centro físico, ele está relacionado com o modo como fazemos, como agimos. Então, existe um modo de agir, que seguramente você conhece pessoas assim, que é aquele modo de agir que se chama fazer a coisa certinha. Ser certinho, todo disciplinado. Aquele cara que bota as camisas de gradea, assim no armário. Que está preocupado de saber a quantos centímetros tem que ficar isto aqui da quina, da mesa. Que se preocupa do mais mínimo detalle, que está sempre arrumando todo. Então, no Enneagrama chamamos a esse aspecto noso, porque todos temos esse aspecto. Um dos mais fortes, outros menos fortes, do traço 1, do Enneagrama. Então, ele está acompanhado do esquecimento de si. Por quê? Porque no traço 1, do Enneagrama a pessoa esquece de que não existe apenas uma maneira de arrumar um armário. Existem muitas maneiras de arrumar um armário. Então, quando a pessoa se fixa nesse comportamento, ela passa a sufrir, por exemplo, obsessão compulsiva, necessidade de fazer sempre a mesma rotina, fica escrava de fazer o que ela acha que é certo. Do outro extremo do centro físico, temos o traço 8. Traço 8, cara agressivo. É o cara que fala assim, você não me conhece, por acaso? Você não sabe quem sou eu? É aquele cara que passa como um tractor por cima das pessoas, aquela pessoa que tem um grande desejo de poder. Ela não está interessada em ordem, não está interessada em fazer a coisa certa, está interessada em controlar, em ter poder, em acumular, em sentir-se poderoso. Então, algumas pessoas, quando exageram nisso, viram verdadeiros sociopatas. Tanto o traço 1 quanto o 8, nós temos em nossa personalidade. Só que cada um de nós pode ter esses traços de uma forma mais ou menos forte. O que interessa no Enneagrama é você mapear sua personalidade para saber qual desses traços é mais forte. E, finalmente, no centro de ambos traços, o esquecimento de si mesmo, este traço 8, qual é? O esquecimento do outro, de ser amável com os outros, de saber que os outros não precisam ser agredidos para não soster algo deles. E no centro está o traço 9. O traço 9 do Enneagrama é esse aspecto de aquela pessoa que todo protela. Está sempre hotelando, amanhã faço isso, talvez no próximo mês, tu está ocupado, sempre deixando a coisa para depois. E essas pessoas sofrem às vezes porque deixam de lado questões que são muito importantes para si mesmas. Então, esse é o centro físico. Deixa eu mostrar um pouquinho aqui para a pessoa entender. A gente vai dar um close aqui no livro com a câmera. Esse daqui que é o físico que o Christian acabou de falar. Esse aqui é o 1, esse aqui é o 9 e esse aqui é o 8. Ele falou do 1, falou do extremo e falou do 9, que está aqui no meio dessa estrela. É a tríplice que está no superior. Chamamos de centro físico. Do centro físico. Agora vamos para o próximo ciclo. O centro emocional. Que seria essa área aqui. Ok, e agora o centro emocional, esses três. Exato. No centro emocional nós temos três comportamentos, três tipos humanos, que também você pode encontrar na sua família, seus amigos, até você próprio. O traço 2 do Enneagrama é que é uma pessoa doce, amorosa, que não sabe dizer que não. Ela sempre está querendo agradar aos outros. Ela é uma pessoa que gosta de sentir que as pessoas amam ela. Aquela pessoa bonzinha, que quando é inverno você chega na casa dela, sempre tem sopa para você. Fala assim, você quer uma sopinha? Eu tenho pronta já. É aquela pessoa bondosa, né? Ela tem um comportamento que às vezes ela se prejudica por ser incapaz, por exemplo, de dizer, não, não posso fazer isso por você, ou não posso fazer tanto quanto você quer. Ela tem dificuldades para falar não. No outro extremo está o traço 4, né? O traço 4 é aquela parte, não, ou seja, aquele tipo de personalidade, queixosa, né? É aquela parte que sempre sente falta de algo, nada está completo, sempre existe um sentimento de perda muito forte, ao mesmo tempo é uma pessoa muito sensível, porém, com uma tendência, não certo, às vezes até perigosa, em relação à angústia, à melancolia, à depresão, né? É um sentimento de perda contínua, né? Nada é permanente, tudo se pode perder. Tem razão, tem razão. Só que isso passa a ser o modo de ver a existência, né? E isso a faz sofrir. O traço 3, finalmente, desse centro emocional, é a pessoa que precisa de saber se o que ela faz, se o que ela realiza, vai ser reconhecido, aplaudido pelos outros, né? Ela precisa muito do reconhecimento dos outros, que isso a faz sentir-se bem. É o nosso amigo que quer ser bem sucedido, é o amigo que está atrás do sucesso, de aparecer na revista Caras, não sei, ainda que tenha que pagar uma matéria para isso, né? Isso. Então vamos lá, o 2 do centro emocional está aqui, 2, 3 e o 4, né? Aqui é o centro emocional da formação do Niagra. Agora nós vamos para o centro... Intelectual. Intelectual. O último. O último centro. O último centro. Então ali temos o traço 5, né? Que seria esse ali. O traço 5 é aquela pessoa que tem um comportamento muito centrado na razão, na lógica, no método, no discurso, na coisa que tem que ser explicada, né? É aquele cara que você conta uma piada e ele não acha graça nisso. E por que você ria disso, né? É uma pessoa racional, né? Então é a pessoa que tudo sabe, né? Ela precisa sentirse segura através do saber, né? Então geralmente são intelectuais fechados, muito introvertidos, silenciosos, muito observadores, tem um comportamento onde eles têm dificuldades para mostrar suas emoções, né? Do outro extremo temos o traço 7. O traço 7 é aquela pessoa que decidiu que este mundo é bastante perigoso e chato e, portanto, ele decide planejar para ter uma vida muito confortável e feliz. Até, de alguma maneira, negando o sofrimento, né? Então é aquela pessoa que se aventura, que quer ser feliz, que não se importa com questões como a seriedade da vida, que evita a dor, né? São pessoas que têm uma certa atitude hedonista, né? Elas são muito fixadas nas suas próprias necessidades e desejam satisfazer essas necessidades a qualquer custo, né? Ela é a primeiro, ela é a segunda, ela é a terceira. E finalmente temos o traço 6, que é aquele aspecto, essa parte do tipo humano que imagina coisas do futuro, que está preso da sua imaginação e que muitas vezes se deixa levar por suas questões imaginárias ao ponto de perder contato com a realidade. Ou como decimos vulgarmente, né? Entre nós, nós falamos, quando a gente viaja na maionese, né? Então, quando tem pessoas que estão sempre imaginando coisas, imaginam coisas dos outros, imaginam por que que alguém olhou para elas de um certo modo e não de outro, estão sempre com um pé atrás, né? Um tipo assim meio abogado do diabo, né? E aquela pessoa que quer encontrar, como se diz, pelo é novo, né? O cabelo é novo, né? Esse aí, aí completa os nove, né? As nove máscaras. As nove máscaras. Só que a gente já chegou aqui, já no ponto de nós irmos já para um rápido intervalo. Só que antes quero falar aqui de uma das nossas pessoas que estão prestigiando o nosso programa toda semana, que é o nosso Teto Imóveis. O nosso Teto Imóveis, ele está prestigiando o nosso programa com o Marcelo, e todas as semanas eles estão aqui também apoiando, que nós possamos chegar com essa informação aí até onde você está, através do seu computador. Nosso Teto Imóveis, aí o site www.ibobiliarianosoteto.com.br Qualquer informações sobre imóveis, você pode estar entrando em contato, que o nosso amigo Marcelo vai estar dando todo o apoio para vocês. Nós vamos aqui entrevistando o Christian Petter, aqui no programa Consciência Próspera. Já falamos dos novos tipos, vamos responder as perguntas do chat, assim que voltarmos do nosso comercial. Já já estamos de volta com o programa Consciência Próspera. Até já.